Elas foram as maiores, se não as primeiras grandes atrizes negras do nosso teatro, TV e cinema. Premiadas e talentosas, contudo, são pouco lembradas em comparação com suas contemporâneas e foram duramente boicotadas por motivos que nós conhecemos muito bem. Este é o Sócio Crônica e nós vamos conhecer algumas divas pretas brasileiras. Uma das grandes damas do Brasil, Ruth de Souza, nasceu no Rio de Janeiro em 1921. Aos 17 anos, incentivada pela mãe e pela vontade de ser artista, fez um teste para entrar no recém-criado Teatro Experimental Negro, grupo fundado para fortalecer o cenário artístico negro. A estreia de Ruth, então, ocorre já no Teatro Municipal do Rio, com o Imperador Jones, peça de Eudinho O'Neill, que soube do grupo e liberou ele mesmo os direitos. Em 1947, Ruth já conquista o prêmio Revelação por sua personagem em O Filho Pródigo. Aquilo a leva a ser contratada pelos primeiros estúdios de cinema brasileiros, como a Atlântida, Maristela Filmes e a Vera Cruz. Sua estreia nas telonas acontece ao ser indicada por Jorge Amado para atuar em Terra Violenta de 1947. É pela Vera Cruz que recebe uma indicação e ganha uma bolsa para passar um ano nos Estados Unidos, onde atua em teatros amadores de lá, aperfeiçoando suas técnicas de dramaturgia e produção. Na volta, participou de mais de 30 longas, sendo sim a moça, em 1953, aquele que vai imortalizá-la. Por seu desempenho, torna-se a primeira atriz brasileira indicada a um prêmio internacional, o Leão de Ouro, no Festival de Veneza de 1954, ao lado da sua ídola Catherine Hepburn e Lily Palmer, para quem perde por dois pontos. Pior que Ruth, só soube de sua indicação por um telegrama, pois o estúdio não fez questão de se fazer presente no evento. Assim, não custa ir para a TV e se tornar a primeira atriz negra a protagonizar uma novela em 1969, com A Cabana do Pai Tomás. A novela é logo boicotada pela posição de destaque de Ruth. Algumas atrizes brancas não queriam que o nome delas ficasse atrás do meu nos créditos, revelou ela ao jornal Tribuna do Paraná, em 2004. E é em 2004 que conquista o Quiquito de melhor atriz no Festival de Cinema de Gramados por Filhas do Vento, de Joel Zito de Araújo. Em 2010, com quase 90 anos, Ruth de Souza foi agraciada pela Assembleia Legislativa do Rio, com um prêmio por sua atuação em defesa da população afro-brasileira. A limitação do nosso trabalho é porque não temos autores negros. O negro não sonha, os jovens não sonham. A mulher negra é uma pessoa invisível na sociedade. Os autores imitam a vida e eles, os brancos, não vivem isso. Disse ela em entrevista, mostrando por que, mesmo com um currículo desse, raramente escapou do papel de escrava, ex-escrava ou empregada em 73 anos de carreira. Aos 16 anos, Léa Garcia conheceu o Teatro Experimental do Negro e não só ali descobriu sua vocação, como se apaixonou por seu fundador, o intelectual Abdias Nascimento. Em 1956, então, atua na peça Orfeu da Conceição, escrita por Vinícius de Moraes, que fez tanto sucesso que logo se tornou um filme chamado Orfeu Negro, uma produção francesa que também atinge grande êxito. As gravações eram ótimas. Os franceses se apaixonaram pelos atores, contou ela. É por esse filme que conquista uma indicação por melhor atriz no Festival de Cannes de 1957 e leva o segundo lugar. Na televisão, estreia na década de 1950, na TV Tupi. De lá, é chamada para Assim na Terra como no Céu, em 1970, na Globo, onde atua como empregada. Ela repete o tipo de papel em 73 e 74 com Ossos do Barão e Fogo sobre Terra, onde polemiza ao matar o patrão. A censura logo mandou regravar a cena para evitar um mau exemplo. Em 71, ela já havia mostrado um casal interracial ao lado de Paulo Araújo, em O Homem que Deve Morrer. Seu grande sucesso, porém, se dá com A Vilã em Escravizaura, em 1976. Devido a isso, chega a sofrer violência na rua, já que na novela, mesmo na condição de escrava e como forma de se defender, ela maltrata a protagonista branca de Lucélia Santos. Das sete premiações que foi indicada ao longo de dois anos, Lea venceu seis, todas como melhor atriz. Também é autora de dois filmes, Aconteceu no Rio de Janeiro e Dublé de Ogum, baseados em contos de escritores brasileiros. Já foi conselheira de cultura, diretora artística e prega o ativismo antirracista, adaptando obras para que elas reflitam de forma atual a situação do negro na sociedade. E já alterou cenas inteiras de novelas para que atuasse de acordo com sua consciência política. Quando em algum filme você vê uma rua inteira, só gente branca, se pergunta, o que aconteceu nesse Brasil? Solta Lea, a única brasileira escolhida pela Guildford College dos Estados Unidos como uma das dez mulheres do século XX que mais contribuíram para a luta dos direitos humanos e civis. Filha de músico, Zé Zemota se formou pelo Teatro Tablado e sua estreia se deu em janeiro de 1968, quando integrou o coro do musical Roda Viva, escrito por Chico Buarque, um dos maiores espetáculos dos anos 60, atacado inclusive pelo comando de caça aos comunistas. Com o Teatro Arena, na mesma década, ensinou peças e fez até turnês pelos Estados Unidos, México, Peru e Argentina. Em 1968 também, estreia na TV pela Rede Tupi, na telenovela Beto Rockefeller. No ano seguinte, quando faz a peça, A Moreninha conhece Marília Peira, que se torna uma grande amiga e é quem lhe dá o nome artístico de Zé Zemota. Em 1976, graças a Nelson Mota, que a viu no musical Godspell, de 74, é indicada para o papel homônimo de Chica da Silva e rapidamente o conquista, consolidando-se como uma grande estrela com um personagem emblemático do cinema nacional. Durante as filmagens, dentro de um barco, sofre um acidente e quase morre afogada devido ao vestido que usava. É nesse período que investe na música. Seu primeiro disco solo contou com compositores como Rita Lee e imortalizou clássicos de Chico Buarque e Caetano Veloso e até representou o Brasil em apresentações por Alemanha, França e Chile. Em 1984, ela atua num casal interracial na novela Corpo a Corpo. Aquilo gera uma reação racista, não só na ficção, como do próprio público. Em um post do Instagram de 2018, ela contou Alguém achava que o Marcos Paulo devia estar precisando muito de dinheiro para se humilhar a esse ponto. Cantora, atriz, ativista, com 54 anos de carreira, incluindo nela 14 discos, 35 novelas e mais de 55 filmes, ela ainda polemizou ao pousar nua aos 75 anos para a revista Ela e disse que foi uma forma de encerrar uma briga de anos com sua mãe que não aceitava sua religião, o candomblé. Cada capa que chega não me deixa esquecer tanta luta batalhada e que, infelizmente, ainda batalhamos para o espaço do negro na mídia, disse ela em entrevista de 2019. Du Moraes já começou carreira conciliando estudo com apresentações aos 16 anos, no final da década de 60, com um conjunto de orquestra militar de baile. Quando estava de babá de uma psiquiatra, conseguiu que ela lhe indicasse para o teste do musical Alice no País Divino Maravilhoso. Du consegue entrar, estreando nos palcos em 1970. Mais tarde, participa do grupo de samba As Sublimes, que vai lhe levar a criar As Frenéticas, em 1978, um grupo de garçonetes descoladas para a boate de um amigo. Com o tempo, deixam de ser meras atendentes e se tornam verdadeiras artistas, sendo contratadas até por gravadora, com o primeiro LP, vendendo 150 mil cópias. No auge das discotecas, elas viram um enorme sucesso, que irá durar até 1985, quando se separam. Na TV, Du estreou também em 1970, como empregada da personagem de Regina Duarte, em Irmãos Coragem. Ela aparece na escolinha do professor Raimundo, revelando um toque para a comédia, mas é sua performance em Tenda dos Milagres, em 1985, que a leva a ser chamada para o drama independente Direito de Nascer, em 1997. De lá, emenda o papel que ficará na memória do povo, a tia Anastácia, na versão do sítio do Pica-Pau Amarelo, de 2001. É difícil em geral para o ator negro, dificilmente ele faz um personagem médico, advogado. Eu me sinto honrada por ter feito personagens que fazem parte de uma trama, que tem uma história, que tem uma vida, comentou ela em 2017. Mas, de ser otimista, creio no mundo de que possamos nos orgulhar, disse. É fato que vivemos em uma sociedade que com facilidade boicota mulheres no cenário artístico. Mesmo nossa maior referência, Fernanda Montenegro, só estourou como um símbolo cultural aos 60 anos. Ruth, Lea, Zezé e Du, contudo, nos dizem algo a mais. Não importa se você tem prêmios importantes e internacionais, sabe atuar e até cantar, se não tiver a cor certa neste mundo para ser valorizada como a artista incrível que é. Há aqueles que dirão que isso foi coisa do passado e as coisas estão mudando. Mas, agora mesmo, você consegue citar 10 atrizes negras brasileiras que conhece ou admira? tchau! tchau, tchau! Tchau,